Pô, sabe o negócio que toda cidade que eu tô indo fazer show agora, eu tô colocando uma caixinha de pergunta no Instagram Pra vocês me contarem curiosidades, coisas engraçadas sobre a cidade de vocês Hoje, inclusive eu tô gravando esse trecho do show aqui porque eu quero postar no YouTube lá E vai ser a primeira vez que eu vou postar, então vocês dêem bastante risada, batem bastante palma, fingem que é a coisa mais engraçada Mas eu vou falar um negócio, eu me surpreendi porque foi uma das cidades que mais mandaram coisas e assim engraçadas, coisas polêmicas Porque isso aqui já causou tanta discórdia no show por aí, separação, briga de casar, ó demônio Padre demitido, ó É, é de tudo Então só quero deixar bem claro pra vocês, tudo que eu vou falar aqui agora foram vocês que me mandaram, tá? Não adianta ficar bravo comigo, eu só vou ler E nem me processar também, que mais um processo não dá, ó Se tu sair de casa e demorar pra voltar, abre uma farmácia no lugar da tua casa Muito bom, muito bom É a capital nacional do X-Salada, né? Só que daí todo mundo me falou que tem o famoso X-Milho Que daí eu não sei se agora é X-Milho ou X-Salada, não tem que se quente Ou só bota bastante milho no X-Salada também Uma mulher me mandou O problema de ter bastante milho no X é porque eu trabalho num laboratório de análises clínicas Na segunda-feira é triste Se tu tiver dormindo na rua, o prefeito te acorda com uma carteira de trabalho Se tu não cantou de amarelinho, tu não é crescimento Os velhos vão no baile da União Mineira pra namorar Vai lá também? Você? 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 Não adianta olhar pro lado, ó Nossa, essa aqui é uma coisa que pra dar problema é muito fácil Fala sobre as mães maristas Tem alguma mãe marista? É muito boa porque eu passei Eu da outra vez tinha observado isso e hoje eu vi também Aqui os carrinhos de supermercado tem vida própria, né? Eles estão espalhados em tudo que é canto da cidade, cara! Uma salva de palmas pra vocês, uma salva de palmas pra cidade de vocês!